O que é isso? 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 Os dígitos têm que tomar pau, tem que se lascar. Não é bem assim. Então eu tento nas lives mostrar o lado do mano. Mas antes de começar aqui nossa entrevista, pessoal, por favor, por favor, compartilha a live nos grupos de WhatsApp. Bora, bora gente. Chama aí, Teresa, a galera, pede pra galera compartilhar. Vamos compartilhar aí, rapaziada, pra gente fazer record aqui hoje. Eu entrevistando o Leo Gomes deu mil pessoas simultâneas. Mil. Legal, hein? vamos ver se você chega, são 7 horas e 6 minutos eu não vi, não sei se você me colocou no Instagram, não sei se você viu para não entendi você colocou no Instagram para botei, te marquei lá ah, não vi, vou colocar lá peraí que eu vou colocar pode botar lá no Instagram fica tranquilo ele vai sair da tela aqui gente mas aí ele vai retornar, quando ele retornar a gente põe de novo aqui, rapaz a audiência está enorme já viu, um abraço aí para todos vocês que já estão assistindo deixa o like aí, Trelles foi replicar no Instagram para trazer mais pessoas, ele quer bater o recorde de Léo Gomes, viu que é mil eu lembro que Léo Gomes quando bateu a meta ele deu uma camisa, vamos ver se o Trelles vai fazer isso mas compartilha aí mesmo vamos chegar a mil pessoas vamos nessa meu querido ou Jardinael, ou Patinho Music compartilha aí nos grupos o link aí da nossa live para que a galera venha e participe dessa live com o Santiago Trelles ele foi lá no Instagram rapaz, é brincadeira ele foi lá no Instagram para compartilhar a live bom, enquanto o Trelles foi lá no Instagram para chamar o pessoal o público dele eu quero agradecer aqui primeiramente aos nossos patrocinadores que estão conosco obrigado a todos vocês a Volt que está conosco aqui sempre nossa gratidão a Volt por ser nossa patrocinadora Volt vendendo pra caramba aí sendo patrocinador que mais dá grana ao Vitória em relação a vendas incrível o que faz a torcida do Vitória na verdade de tanto comprar roupas do Vitória etc obrigado Jorge Reis da Esporte Shop lá da Rua dos Esportes Casola Gastro Burger também está conosco Avenida Paulo Sexto na Pituba e Shopping Paralela também o Casola é um dos nossos patrocinadores Geraldo Silva do Restaurante Gulli um abração pra você meu querido amigo Rubro Negro viu localizado no Shopping Caboatano em Buí está aqui o telefone e o Instagram também Trelles voltou vamos lá conseguiu compartilhar Trelles compartilha aí compartilha e lá olha já são 458 pessoas e nós temos mais quantos minutos Trelles depende de minha mulher chegar não tem problema vamos falar eu por exemplo tenho que finalizar a live 7.55 mas vamos ver se a gente chega lá ó Léo Gomes quando chegou nos mil ele falou se bater mil eu vou dar uma camisa do Vitória eu falei não sei se Trelles a gente não combinou isso eu gosto eu gosto demais gosto de mil quinhentos mil quinhentos o que você acha será que a gente chega aos mil quinhentos mil quinhentos pra gente dar essa camisa olha são sete e nove vai depender dos quinhentos que já estão aqui simultâneos já tem quinhentas pessoas no mínimo acho que é mínimo mil quinhentos né pra dar mil quinhentos mil quinhentos é então vamos lá se desses quinhentos que já estão na live aqui cada um trouxer uma pessoa vai pra mil quinhentas né se trouxer três pessoas perdão vai pra mil quinhentos então vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver eu nunca vi chegar tanta mensagem nesse chat viu velho não tem como não tem como aqui ó vou ter que passar o carinho da galera pra você capivara que tem que renovar com Vitória Alisson Cunha sou fã desse bicho chamando você de bicho aí né porque baiano você deve já baiano eu sei baiano chama chama ô esse bicho ô esse cara e tal enfim carisma danado falou aí Alisson Cunha não posso reproduzir esquece não o youtube me lenha é capimvara esse aqui é novo capimvara 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 é novo o ralha fala aqui capi seu sacana mete mais dois lá lá ele amém vai ter dança próximo jogo enfim vamos começar aqui a conversa já a gente treinou hoje a dança foi mesmo já estávamos treinando hoje com o Dudu e com o Rafinha e o Marcos hoje lá é pra que chegou na live agora aqui deixa eu falar logo o Trelles disse que se chegar mil e trezentas pessoas mil e trezentas pessoas ele vai sortear uma camisa do Vitória tá bom aqui no youtube eu explico como vai ser no final caso chegue e acho que vai chegar porque está crescendo muito então compartilhe aí já são quase seiscentas pessoas na live compartilhe em todos os grupos que você participa do Vitória pra capimvara sortear uma camisa né pro Santiago Trelles foi isso aí Trelles vamos lá primeira pergunta eu gosto de mostrar como eu disse o lado humano aquilo que ninguém sabe porque vai chegar um momento aqui desse bate papo nosso que eu vou perguntar você do Vitória do atual momento etc mas eu quero conhecer você eu mesmo eu tenho essa curiosidade eu quero saber o que é Santiago Trelles eu quero saber a origem de Santiago Trelles conta pra nós por favor Trelles sobre a sua infância a sua infância lá na Colômbia qual foi a cidade foi a infância onde você vivia de maneira mais desfavorecida financeiramente ou você tinha uma condição um pouco melhor como foram seus primeiros passos no futebol fecha os olhos e se lembra de como era a sua infância e traz aqui pra gente como era isso por favor perfeito eu nasci em Medellín Medellín Colômbia uma cidade hoje em dia a segunda cidade mais importante da Colômbia graças a Deus sempre ter umas boas condições dentro da minha família sempre pelo lado da minha família pelo lado da minha mãe uma família muito trabalhadora meus avós minha mãe também desde jovem bem trabalhadora meu pai também foi jogador meu pai foi foi jogador então a gente sempre teve uma boa condição e acho que graças a eles tive uma infância tranquila estudei boas escolas acho que isso me ajudou muito também pra conhecer outras culturas e onde eu fui viajar com minha família pra me adaptar mais fácil quando eu chegar em outros países e uma das coisas que isso me ajudou bastante quando eu vim aqui mais cedo mais jovem mas minha infância foi bem tranquila era um menino era meio tranquilo mas também fazia bagunça brigava muito na escola sempre queria ficar brincando jogando futebol acho que pelo jeito de meu pai também esse jogador já estava isso dentro da minha sangue então eu acho que desde pequeno não ligava muito pelo estudo não ligava muito pelo estudo mas minha mãe sempre falava se eu queria jogar eu queria fazer outra coisa tinha que terminar a escola tinha que terminar tudo hoje em dia eu agradeço ela que colocava pressão pra mim porque hoje em dia acho que é bem importante e hoje em dia eu gosto gosto de me preparar aliás agora já já fiz um master gosto de estudar bastante no começo meus pais não queriam que eu jogasse futebol eles não queriam que eu jogasse pelo fato de eles conhecerem bem a carreira porque já meu pai jogava é uma carreira bem difícil que tem muitas coisas momentos mal e bons mas acho que na mídia sempre são mais os momentos difíceis que os momentos bons então acho que por todas as coisas também porque tem muita coisa que a gente sabe coisa ruim que envolve o futebol eles não queriam que eu que eu vivesse isso né mas a vontade minha era isso minha avó foi a primeira minha avó foi a primeira que não sei como se fala aqui em português mas as avós sempre fazem ou aceitam o que o neto quer né como se tá certo aceito aceito então minha avó minha avó foi a primeira que me levou uma escolinha de futebol em conta de meus pais eu tinha cinco anos aí era muito engraçado porque ela me levava tudo aí na hora que tinha que pagar e tinha que comprar os uniformes ela pedia dinheiro para meus pais aí eles falavam não você que levou você se vira a gente não vai não vai ajudar aí quando eu lembro que quando ele foi chamado para a primeira seleção juvenil da Colômbia eles aí já viram que era um pouco mais sério que eu já queria mesmo continuar na carreira de futebol já antes disso também minha mãe já sempre me apoiou me aceitava meu pai ainda estava um pouco receoso com isso mas sempre teve esse apoio deles depois depois disso e acho que eles me ajudaram bastante para para me tornar jogador e não sou isso para ser uma uma ótima pessoa que acho que é muito mais importante pois é Trelles nós já estamos com 700 pessoas na live boa tá subindo quero mais quero mais faltam quantas então aí agora 600 para chegar a sua meta passaram-se 10 minutos e 717 pessoas já estão vamos chegar é vamos chegar o Alisson Cunha lembra aqui que o termo que nós usamos aqui para a avó é fazendo as vontades né isso fazendo as vontades obrigado aí Trelles conta para a gente sobre sua divisão de base como foi sua base quais foram os clubes conta para nós aí como é que foi tudo isso eu comecei uma escolinha lá que o nome era San Lorenzo uma escolinha normal tranquila aí depois passei para o Envigado Envigado Futebol Clube não sei se você conhece é um clube pequeno na Colômbia mas que é muito reconhecido porque a base é muito boa grandes jogadores saíram de lá por exemplo o Jaime Rodrigues saiu de lá o Maurício Molina não sei se lembra que jogou no Santos colombiano lembro Molina Molina passou por aí o Dorlan Pavon que jogou no São Paulo também Fred Guarim Giovanni Moreno muitos jogadores da Colômbia conhecidos passaram por por embigado Juanfer Quintero Matheus Uribe que está agora na seleção a base foi muito boa aí depois disso eu fui para Independiente Medellín quando eu tinha 13 anos fui para Independiente Medellín aí fiquei até os 16 que eu fui emprestado para eu estava na seleção 15 da Colômbia fiz uma boa seleção e aí fui emprestado para o Flamengo aí eu vim um ano para fazer a base no Flamengo e depois que vencer o empréstimo eles queriam negociar mas o time da Colômbia queria tipo quis aumentar os valores que já estavam estipulados antes então o Flamengo não quis aceitar assim aí eu voltei para a Colômbia aí eu debutei no time principal com 17 anos aí depois fui para o Belis Sárfio depois do Sul-Americano sub-17 o Belis me comprou aí depois fiquei dois anos e meio em Belis aí teve uma uma leção no primeiro mês que eu cheguei no Belis machuquei do joelho aí teve oito meses parado me recuperei depois que me recuperei eu já estava no no time profissional mas quando me recuperei comecei a jogar lá tem um campeonato de reservas na Argentina né que é paralelo acho que é parecido como se fosse o Sul-20 aqui mas praticamente é os jogadores mais jovens que treinam com o elenco profissional mas que não são relacionados para para o jogo do final de semana desse me joga esse jogo que é o mesmo por exemplo se Vitória jogar contra Flamengo a reserva joga contra Flamengo tudo no estádio antes do jogo era assim aí depois que me ocuperei fui bem comecei a fazer gols tal só que não tinha oportunidade de tipo o treinador sempre me falava no próximo jogo eu vou te levar para o profissional de novo eu vou te levar nunca me levava nunca me levava aí acabou o campeonato e eu estava com 19 anos fiquei com a cabeça tipo desesperado que queria jogar já de novo na profissional aí falei para o empresário que se eles não queriam contar comigo na profissional eu não ia voltar para o Belles aí eles queriam que eu voltasse depois das férias fazer a pretemporada com a reserva só que eu não queria eu falei eu vou voltar se eu faço a pretemporada com o time profissional aí ficou isso então eu não aceitei as condições deles e recebi o contrato na briga foi bem difícil isso e aí voltei para o Independiente Medellín voltei para o Independiente Medellín aí joguei joguei um ano e meio no profissional fui muito bem e aí fui vendido para o México certo Trelles estão dando continuidade aqui nós estamos em 900 pessoas simultâneas já estamos subindo estamos subindo estamos subindo mesmo Vitória e também o número de nossa live 900 pessoas já simultâneas já tem muita gente perguntando fazendo perguntas eu estou eu fiz uma live no Instagram só para mostrar para a galera que nós estamos ao vivo no YouTube aí entraram Rafinha vários jogadores já entraram aqui e está sem áudio o áudio está no YouTube vem para o YouTube tem que bater vem para o YouTube ah meu Deus então pessoal do Instagram venham para o YouTube viu nós estamos ao vivo aqui no 916 pessoas velho que isso absurdo aproveito para pedir a você que chegou agora aqui e não sabe de nada Trelles disse que se a live chegar a 1300 simultâneos ele vai sortear uma camisa do Vitória a camisa dele é 22 é 22 vamos deixar chegar a meta você escolha qual das três a rubor negra a branca ou a outra que a gente nem um só ainda olha aí está aí o detalhe viu então compartilha a live pessoal compartilha todos os grupos que você participa para chegar a 1300 pessoas e o Trelles sortear a camisa que eu escolher eu vou fazer uma votação vou fazer uma votação se chegar a 1300 vamos fazer uma votação e quem ganhar a gente escolhe essa cor o Trelles são 7h20 a gente tem mais então uns 25 minutos sem problema então pronto daqui a pouco eu vou ter que pegar o cagadão que meu telefone vai descargar não tem problema quando você for pegar a gente aguarda você mil pessoas meu Deus do céu chegamos a mil você é do Instagram você é do Instagram vem para o YouTube vem para o YouTube estamos ao vivo no YouTube com o Santiago Trelles ele vai sortear uma camisa porque vai chegar aos 1300 finalizei aqui a live no Instagram Trelles vamos para a próxima pergunta que é o seu acerto com vitória em 2017 eu sei que você já deve ter falado sobre isso na época mas eu não me recordo do que de como você parou aqui etc enfim vamos fazer vamos refrescar a memória o Pida Music o DJ Bateia ele faz um super chat super chat inclusive tem direito a falar logo sorteio a camisa do gol de ontem essa você ainda existe Trelles você já deu existe hoje foi lavada aqui em casa aí tu pode ser ela pode ser ela tá aí mil pessoas que estão na live prestem atenção a camisa do gol de Trelles contra o ABC pode ser sua se chegar a mil e trezentas pessoas vai ser sua meu Deus do céu só faz crescer Trelles o número mas vamos lá vamos deixar aproveita e se inscreve aí no canal do Dinâmico viu gente Trelles vamos lá isso aí vamos se inscrever aí rapaziada esse cara é uma reserva gente Trelles em 2017 você veio para o Vitória e imagino eu que você não conhecia o clube né como foi que você já conhecia sim tipo sempre tipo pelo que já falei minha família sempre foi muito futebolera muito 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 então e sempre tipo a Colômbia a gente que gosta de futebol sempre tem uma afinidade muito grande para o Brasil né sim então a gente acompanhava os times daqui acompanhar o pessoal é normal o pessoal acompanhar o futebol brasileiro a seleção de Brasil então eu já conhecia de criança e mais em 2014 eu vim jogar aqui contra a Vitória com o Atlético Nacional da Sul-Americana ah rapaz aquele jogo que Vitória foi garfado naquele jogo os caras falam que foi garfado mas não sei não posso mais dar nada estava do outro lado ai você é resenha mas vem aqui a Trelles e aí pronto você chega recebe a proposta do Vitória em 2017 e já aceita de bate pronto foi uma negociação difícil relembra para nós então quando o meu empresário me ligou que o Vitória estava me procurando me querendo eu falei que eu queria que eu gostei desde que eles chamaram mostrando o projeto eu gostei só que depois dificultou um pouco porque você sabe como é o futebol sei lá que ficaram sabendo outros empresários outras coisas e aí queria entrar na negociação aí queria entrar na negociação e quase estraga só que depois depois a negociação se reativou porque o clube verdadeiramente eles me queriam aqui e o Petkovic foi que fez esse acercamento ele ligou para um empresário de novo tipo ele não tinha falado muito com o empresário porque era outro intermediário que estava falando com o clube né só que as coisas ficaram difíceis pelo que já falei que outros empresários estavam querendo entrar no meio então o Petkovic falou eu vou falar com o empresário direto do Santiago para ver o que eles querem aí ele falou ele falou é realmente que o clube quer o Santiago mas estão acontecendo muitas coisas no meio porque tem muitos caras que estão querendo que estão querendo estragar o negócio aí o Petkovic meu empresário estava no São Paulo nesse momento porque estava fechando outro minha fila chegou aqui desculpa aí o Petkovic falou para o meu empresário que eles queriam mesmo meu empresário estava no São Paulo e ele e ele foi tomou um avião foi para o São Paulo para fazer uma reunião com o meu empresário e aí a gente realmente viu que o clube queria e a negociação andou e eu vim para cá papai qual o nome dela Santiago Celeste Celeste ela não deve estar ouvindo a gente não mas aí a filha de Santiago o Trelas chegou e criança é sempre sensacional eu amo criança pessoal são 1120 olá são 1139 pessoas simultâneas já e nós agradecemos pela imensa audiência e reforçamos que caso chegue a 1300 pessoas simultâneas a estrela vai sortear a camisa de ontem a camisa do gol que ele fez ontem contra a equipe do Figueirense beleza então segue compartilhando aí em todos os grupos compartilha aí compartilha aí que vamos fazer o sorteio vamos fazer o sorteio Trelas 2017 foi o melhor ano da sua carreira acho que o número de eu gostei muito do 2017 como foi meu ano a verdade é que eu acho que também sempre não tinha achado antes de vir para a vitória na Colômbia achei tinha achado uma continuidade tão boa às vezes jogava quatro jogos titulares depois não jogava depois de um mês voltava a jogar mas no 2017 na Colômbia consegui me afiançar e jogar muitos jogos seguidos aqui também e acho que isso faz a diferença realmente acho que aqueles jogadores na carreira precisam sempre de alguém que acredite nas suas condições para você poder mostrar seu potencial e seu futebol e acho que no 2017 aconteceu isso e por isso acho que eu mostrei realmente papai essa filha é uma figura viu Trelles vamos lá ela é uma figura tem muita gente deixando mensagens para você aqui Trelles eu vou entrar daqui a pouco com a rapaziada mas eu já saio de 2017 e já entro no ano de 2022 porque eu não quero falar sobre você nos outros clubes eu quero falar sobre você no Esporte Clube Vitória Trelles você volta ao Vitória neste ano e há uma felicidade muito grande a torcida do Vitória é muito feliz porque você retornou relembrando 2017 e tal e no primeiro momento não há uma sequência de jogos para você e você não consegue marcar gols naquele princípio ali você chegou a ficar desconfiado você chegou a sei lá poxa acho que não vou querer ficar aqui quero ir embora você sempre disse não meu destino é aqui vou ficar aqui no Vitória e agora está colhendo os frutos como foi essa história desse início de ano até hoje sempre que teve a oportunidade de vir para cá todos os anos que eu passei sempre teve a oportunidade de vir para cá mas por exemplo agora quando o Fábio ligou para o meu empresário e me ligou para mim nas férias e ele apresentou o projeto que ele queria formular de novo o clube porque tipo eu saí daqui mas tem muitas pessoas dentro do clube então todos os anos logicamente que eu perguntava como que estavam as coisas aqui e você também sabe que teve anos que a gestão foram as melhores então a verdade uma das coisas que eu tomei a decisão de vir foi pelo projeto que eu vi que realmente era um projeto bom e ambicioso para o clube tinha umas oportunidades para jogar na Colômbia para jogar aqui no Brasil também mas a realidade também era que eu vinha de um ano que joguei pouco no ano passado no esporte então eu pensei para mim a verdade não serve eu para ir para um clube da CDA bom para ser o segundo ou terceiro atacante eu preciso ir para um clube onde eu sinta que posso jogar que vou brigar para jogar mesmo e que eu vou ter minutagem que não adianta eu entrar 10, 15 minutos se o que eu quero é pegar continuidade por isso também tomei a decisão de vir aqui lógico que no começo eu acho que foi difícil não adaptação porque a adaptação no clube e a cidade eu já tinha mas no momento que eu estava vivendo na minha carreira senti um pouco dessa falta de ritmo e eu logicamente tudo eu era a pessoa que mais se cobra eu sou eu mesmo eu me cobro muito acho que às vezes até demais mas no primeiro começo logicamente que eu ficava triste porque eu não estava nos jogos ficava chateado porque não conseguia fazer gol e era muito mais triste que eu tipo não estava fazendo gol mas também não estava conseguindo nem finalizar né então isso como atacante se deixa preocupado porque você começa a pensar o que eu estou fazendo as minhas movimentações estão muito ruins estou fazendo tudo errado o que está acontecendo que eu não consigo nem finalizar no gol estou com movimento mas a bola não chega então mas sempre eu tive a calma eu sempre tive a calma e a vontade de trabalhar eu não não ia falar disso porque não não gosto de falar dessas coisas mas eu nunca pensei sair do Vitória mas se teve pessoas dentro do clube que queria me tirar quando eu não estava jogando bem não estava fazendo gol teve pessoas que até falaram como empresário para ver se a gente fazia uma restrição do contrato e tal mas eu sempre falei eu não vou restringir não vou restringir se vocês querem me afastar e me largar e pode fazer mas por mim eu não vou desistir eu vim para cá com um objetivo com dois objetivos que era recuperar minha carreira e ajudar a Vitória novamente pelo menos para subir na Série B porque Vitória não é um clube que é menos estar na Série C então até eu não conseguir isso eu não vou embora mas se vocês querem que eu vá mesmo se vocês querem me afastar até o final do meu contrato podem fazer mas eu não vou embora o presidente foi uma das pessoas que sempre me falou que ele confiava em mim que ele queria que eu ficasse não vou deixar não vou falar nomes mas vocês já devem saber quem que era essas pessoas ou essa pessoa que queria que eu que eu saísse também essa pessoa já não está no clube então como eu falei sempre teve minha convicção e minha vontade de vencer em Vitória eu sou uma pessoa muito 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 crente muito guerreira e eu não ia deixar passar eu vim com um objetivo aqui com um pensamento eu não queria sair do Vitória pela porta traseira eu vim em 2017 vim aqui muitas pessoas não me conheciam no clube torcedor acho que a maioria não me conhecia deixei uma uma marca boa aqui dentro do clube uma identificação boa com a torcida agora que vim em 2022 eu não queria estragar isso então mesmo que as coisas não estavam fluindo da maneira que eu queria que eu sei que muitas pessoas de fora os torcedores enviavam boas energias para mim para poder recuperar eu não queria ir desse jeito então acho que essas coisas me ajudaram para continuar trabalhando lutando batalhando e quando a oportunidade se apresentou de novo eu estava preparado para pegar ela não irei me aprofundar neste assunto Santiago Teres pois a live tem um sentido positivo aliás já são mil e quatrocentas pessoas chegamos você disse que queria mil e quinhentas tem que avisar tem que avisar você disse que queria mil e quinhentas pronto já batemos a meta para o sorteio da camisa do gol que você fez ontem mas agora eu quero bater eu quero chegar na sua meta que são mil e quinhentas pessoas na verdade não consegui eu vou até mostrar a camisa peraí que eu vou pedir Nini vai pegar a camisa lá o Santiago Trelles e aí a gente vai voltar vai continuar batendo papo com ele enquanto isso eu vou pedir para você enquanto ele pega a camisa dele que você se não for inscrito no canal ainda se inscreva aqui no canal do Dinâmico notícias diárias aliás viu Trelles deixa eu falar com você aqui já tem vários jogadores me mandando mensagem aqui no celular jogadores do elenco fazendo perguntas fazendo perguntas etc eu vou fazer vou encaminhar as perguntas para você então povo se inscreve aí no canal do Dinâmico eu agradeço a sua participação sua vinda aqui e compartilha a live nos grupos a gente ainda tem ela está molhada ainda foi lavada hoje olha aí está aí a camisa que vamos sortear rapaz e outra viu o sorteado ainda está molhada que lavaram hoje é outra só um parêntese aqui quando acabar o jogo contra o Pai Sandu vocês já estão liberados já é claro se o Vitória não passar para a final porque tem essa possibilidade a energia a energia cuidado vamos fazer a gente aqui para a final é verdade deixa a pergunta quieta a gente nem falou nem pensou nisso sério a gente vai ser liberado não sério a gente nem falou nem pensamos nisso na verdade o foco a gente é agora logicamente que a gente estava querendo para ir para a final não depende só de nós também depende de a gente ganhar e outro resultado mas a verdade é que a gente me falou isso a gente está focada realmente em ir para a Belém ganhar o jogo e tomara que que a gente consiga ganhar e com o resultado que a gente que serva para a gente conseguir ir para a final e que a Figueiredo você faça a sua parte também Trélez eu estou rindo aqui você falava sério eu estou rindo porque Eduardo me mandou uma pergunta para fazer a você o Dudu fala ele que eu mandei perguntar se ele gosta de Mari Juan é brincadeira esse cara é maluco ele pergunta aqui eu pergunto também se alguém usa os perfumes dele durante a semana quando acaba os treinos Dudu e Alan Santos não, Alan Santos não e Alan Pedro eles roubam os seus perfumes? os caras já me eles já me gastaram dois perfumes já eu não usava quase usava pouco para ir para treino né eu soube uma revista eu fico lá resenhando na academia e tal então eu sou dos últimos que vai embora aí os caras sempre pegam meus perfumes ele e o Eduardo e o Alan Pedro eles são mas deixa eles que ele já estou fazendo estou preparando uma brincadeira pesada para eles depois vou mostrar para vocês ô Treves deixa eu te perguntar uma coisa ainda está de pé aquele lance que você quando recebe uma assistência você faz o Pix? ontem eu fiz dobrado imagina dobrado? dobrado eu falei ontem eu falei falei ontem não no sábado na Concentra falei para os caras amanhã se tiver assistência amanhã dobrado Milão Milão? Milão Milão eita poxa que beleza tem um bicho Milão teve que mandar o Milão hoje para o Rafinha rapaz que coisa boa doeu um pouquinho mas um dor bom um dor bom o Treves eu estava na band hoje num programa esportivo que tem aqui na TV aí eu falei o Rafinha ia chutar no gol mas quando ele viu que era Treves ele tocou logo a bola na hora que ele na hora que ele driblou eu falei ele não vai me tocar já ficou na cara do gol falei vai chutar mas o goleiro fechou muito o ângulo dele brincadeira à parte ele falou para mim ele falou irmão se eu não toco eu não ia conseguir finalizar porque ele fechou muito rápido o ângulo é pois é Rafinha você armou que jogada que ele fez zorra que jogadaça né rapaz fez ali o Rafinha essa jogada essa jogada a gente treinou a saída dessa bola com o Léo na semana foi treinada essa saída de bola para dar casquinha e os extremos atacar o espaço não e interessante dizermos porque a gente só lembra de você chegando na área Rafinha dribando você fazendo o gol você faz a casquinha e dá um tiro meu irmão você atingiu ali uns 70 por hora e aí chega o Rafinha toca para você e você faz o gol né então tem assim é óbvio que o Rafinha tem metade da parcela do gol mas você além de dar a casquinha dá o tiro para receber a bola recebe e faz o gol olha são 1562 pessoas nossa que bom cara em momento algum do canal do dinâmico chegou a isso numa live que não fosse um jogo já chegou a 10 mil simultâneos mas foi um jogo nossa bastante é mas assim em relação a entrevista não então vou pedir para você que chegou agora na live é muita é muita pessoa eu vou falar um negócio peraí é muita pessoa para uma só a camisa né eu vou dar uma escuta vou dar uma sei lá hoje amanhã quando você falar a segunda eu vou dar eu tenho certeza que a gente vai conseguir o acesso mas vou pegar a camisa do jogo do Paysandu né para para você fazer o sorteio dessas duas camisas e tem já já está certo isso já não precisa mais de nada certo está certo tá então vou botar uma meta para vocês aqui vou botar o Rafinha rapaz a gente está ao vivo no Youtube no Instagram estava sem som Rafinha estava sem som para mim ele está querendo suar ele está querendo suar deixa ele aí o Trelles então vou botar uma outra meta para a galera aqui agora eu que vou dar a meta para essa segunda camisa são temos 1.100 likes quando chegarmos a 1.500 likes a gente sorteia mas tem que chegar aos 1.500 senão não vai rolar sorteio viu vamos lá meu querido Abraão Mendes que manda um alô para você Trelles eu quero botar a pergunta da galera ou melhor são 7h40 gente mande a sua mensagem para Trelles a mensagem que você quer mandar para o Santiago Trelles mande aí que eu vou botar na tela para ele ler e receber o caderno do torcido vamos lá já são 1.600 pessoas só faz crescer o Wesley Silva pergunta como é a resenha nos bastidores do Vitória essa pergunta é boa como é a resenha nos bastidores lá muito boa a resenha é muito boa acho que uma das coisas também que ajudou que ajudou nós para a gente se fechar mais se conhecer melhor uns com os outros foi a resenha diária nossa a gente acha que logicamente que o trabalho dentro do campo é importante mas acho que isso ajudou muito para que o grupo se fechara e no momento ruim que a gente viveu sem ano porque a verdade a gente não classificar para a final do baiano por mais que Fortaleza foi um rival bom do jeito que a gente saiu também do primeiro jogo da Copa de Nordeste foi um começo de ano bom para nós também na série eu sei que a chance de a gente cair era muito grande então foram coisas que ajudaram bastante para a gente evoluir como grupo se conhecer mais com os outros e a resenha é muito boa tem uns caras que gostam muito da resenha o Eduardo gosta demais Dionísio alemão Luiz Roberto a resenha é legal é bem legal é sana mas é bem legal Trelles muita gente perguntando se já há alguma conversa para renovar por exemplo aqui o Maílson Gama é um dos que pergunta Wando também perguntou sim sim já o presidente já faz umas semanas que a gente já já conversou para para renovar mas a verdade que a gente tanto ele como eu falei logicamente que eu quero renovar mas nesse momento o foco nosso é o acesso depois que a gente conseguiu o acesso a gente senta e alinha as partes porque as duas partes querem então acho que não vai ter muita dificuldade disso acontecer mas a gente já teve fala sobre isso tá certo o Roberto pede para você fazer dois gols no sábado para subir sem sufoco o Roberto amém é se for assim que Deus escuta você que seria assim amém amém tem capivara essa noite aqui o rapaz bota o Leno Santana ele pergunta pergunta a Trelles o que mudou com o Fábio no Vitória eu não posso falar desses anos que eu não que não esteve aqui no no clube porque mais as coisas que eu escutava logicamente que eu escutei que teve algumas mudanças drásticas também escuto dos meus companheiros que que viveram com os outros presidentes e acho que ele é uma pessoa muito transparente muito séria ele quer ajudar muito o clube mesmo acho que está conseguindo eu fico surpreendido por coisas e atitudes que eu tenho visto dele dentro do clube a gente está a realidade desse momento que a gente está na Série C mas a gente sabe que Vitória não é um clube de Série C mas o orçamento de um clube quando está na Série C é outro totalmente diferente quando está na Série B ou Série A e eu vi ele fazendo muitas obras e muitas coisas no clube esse ano que a verdade por exemplo quando eu estava em 2017 aqui na Série A a gente não viu não viu remodelações no CT remodelações na concentração nos campos na base um monte de coisa e ele está conseguindo fazer então eu acho que isso mostra realmente que ele está fazendo uma boa gestão porque ele está conseguindo fazer coisas muito importantes para o clube bem legais para a estrutura do Vitória na Série C e não tenho dúvidas que o ano que vem que a gente vai estar na Série B vai ser muito melhor para o clube o orçamento ele vai conseguir vai conseguir melhorar a estrutura muito mais do clube e a verdade que escolheram um presidente ótimo para o clube Santiago Trelles o Chelsea Bahia e ele pergunta Chelsea BA a comemoração foi Matt seu cachorro a comemoração de ontem foi 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 a gente essa é uma das músicas mais tocadas do vestiário então a gente já está combinado para dançar também tá legal gente vou pedir mais uma vez que você se inscreva aqui no canal do dinâmico inscreva-se no canal do dinâmico nós iremos sortear duas camisas do Trelles uma do jogo deixa eu ver se chegou primeiramente para dizer que a gente vai sortear duas vai se inscrevendo aí pode ir se inscrevendo se você não for inscrito e vamos ver aqui Santiago Trelles já temos quantos já passou tá em 1.600 likes já já passou legal passou rapaz essa torcida é colossal demais vamos lá Trelles a torcida de Vitória sempre surpreende você se sente muito bem aqui em Salvador muito muito a verdade que eu me sinto muito à vontade aqui eu gosto muito da cidade logicamente que gosto muito do do clube eu me sinto a verdade bem à vontade como em casa tem muitas pessoas que eu já conheci desde 2017 e as pessoas que conheço agora a verdade tem uma boa relação com todo mundo dentro do clube então isso faz que você se sinta bem e que as coisas fluam muito mais fácil eu começava com o Maurício uma coisa que eu gostaria falar pra você no momento ruim que eu tava vivendo no começo desse ano uma coisa que que me impactou muito e que acho que também me ajudou muito pra não desistir as pessoas dentro do clube que me conheci as pessoas novas também que eles tipo me dava muita energia muita energia boa que eu não parava de trabalhar de lutar que as coisas iam virar e na verdade é bom sentir isso e acho que isso me ajudou bastante porque logicamente a gente ser humano tem momentos que eu pensava cara será que eu devo desistir mesmo ou não mas essas pessoas minha família meus companheiros meus amigos fizeram que isso não acontecesse e por isso acho que as coisas também mudaram treles o elson oliveira lembra aqui que você está a dois gols de se tornar o maior artilheiro estrangeiro do esporte clube vitória você tem noção do que isso cara é uma coisa gigante eu acho que foi não lembro acho que faz mais ou menos um mês que eu vi uma arte que me marcaram no instagram falando sobre isso acho que tem dois gols para alcançar o match de Ancuchi e acho que depois só fica só fica o Aris Sava na frente minha que esse vou até o ano que vem é isso aí rapaz o treles está conversando conosco uma coisa a verdade que é bem grande é ficar na história desse clube grande do Brasil clube que eu me identifico muito que eu quero muito e o que eu mais quero é isso fazer história mais que a história pessoal é ajudar realmente é levar a vitória novamente onde me está sempre volto a falar com você desde que eu falei a primeira vez com com o presidente Fábio ele falou a gente quer subir vamos para a CdC depois vamos para a CdB você vai ficar vamos para a CdA passo a passo mas a verdade é que meu pensamento sempre foi isso eu falei sempre não quero ir embora do Vitória sem conseguir esse objetivo pelo menos deixar Vitória novamente na CdA que é onde merece estar olha para a gente conseguir bater o recorde da sua audiência vai ser difícil são 1700 pessoas simultâneas 1700 vai ser difícil eu acho continuar subindo é muita coisa e a gente tem mais 5 minutinhos deixa eu só explicar como é que vai ser aqui o sorteio da live gente vai ser o seguinte quando acabar a live preste atenção para depois não reclamar sempre faço assim fiz assim com Rafinha com João Bursa com Léo Gomes deu certo assim que acabar a live quando acabar não é agora vai abrir para os comentários aí você vai deixar o comentário lá que você quiser uma frase para o Trelles algo nesse sentido mas tem que falar do Trelles enfim se não falar vai ganhar do mesmo jeito se for sortear é só comentar após o final da live ok eu vou falar depois quando estivermos acabando também Santiago Trelles conta para mim aqui por favor como é para você estar no campo fazer o gol e depois olhar para a torcida ver a galera chorando gritando jogando o copo para cima aquela felicidade aquela alegria qual é a emoção do jogador eu sempre tive curiosidade em saber isso é verdade que é uma alegria indescritível é verdade porque às vezes a verdade a gente não tem noção o que representa aquele momento para o torcedor porque a gente às vezes não não sabe realmente o que eu sinto porque nesse momento eu me sinto totalmente vitória eu sei o que o que o clube representa o que o clube é mas tem momentos que tipo logicamente senhores maiores que eu que já viveram muitas coisas dentro do clube você ver um momento disso você realmente não sabe o que significa para essa pessoa o clube então você vê crianças adultos meninas meninos chorando de alegria porque o clube ganhou comemorando jogando o cupos para cima a verdade que como eu te falei é uma alegria indescritível eu acho que o jogador trabalha muito com isso e trabalha muito para isso logicamente que essa é uma carreira que a gente sempre quer evoluir quer melhorar mas acho que uma das coisas mais bonitas que fica no futebol é esses momentos você poder levar alegria para pessoas que você nem conhece que você não sabe o que as pessoas estão pensando o significado de uma coisa que você dentro do clube ou que pode ajudar ou não ajudar para para o humor e alegria de uma pessoa então acho que futebol tem essas coisas que eu acho que nenhum esporte tem e são coisas realmente indescritíveis eu vou falar para você aqui talvez não tenha chegado até você mas você fez parte de um elenco que curou pelo menos eu soube que curou um cara assim acho que ele beira aos 40 50 anos da depressão ele mandou uma mensagem para mim disse Anderson eu queria que chegasse aos jogadores que esse elenco que isso que estamos vivendo hoje eles me curaram da depressão eu estava querendo tirar minha vida desgostoso da vida mas quando Vitória deu uma guinada eu tive prazer de viver de ir ao barradão de sorrir de chorar de alegria então aquilo me marcou muito sabe que as vezes como você falou as vezes a gente não tem noção vive numa bolha e não sabe outra vez manda um abraço aí para o irmão do Igor Luiz é o Bruno Luiz o nome dele e aí Bruno Luiz beleza um abraço aí para você para todos os torcedores que estão assistindo aqui a entrevista bem agradável que a gente está fazendo aqui com o Anderson e você a verdade que não tinha chegado essa história do torcedor mas me deixou assim falado na verdade porque isso demonstra realmente que a gente pode com uma atitude grande ou pequena a gente pode mudar muitas vezes a vida ou os momentos de pessoa eu acho por exemplo eu sei que a torcida do Vitória por exemplo essa semana vai trabalhar e vai ficar feliz porque a gente deu uma alegria para eles ontem então legal isso que você me fala desse torcedor que estava em depressão e a gente conseguiu tirar dele até eu acho bem legal fazer um convite para você para convidar esse torcedor porque acho que é uma história bem impactante que eu gostaria de levar ele no barradão para conhecer meus companheiros e ele ficar alegre por ver todos eles porque escutar que uma pessoa está em depressão e quer tirar a vida não é uma coisa fácil de escutar e compartilhar mas acho bem interessante que a gente ajudou um pouco para conseguir ele sair dessa depressão ele fala aqui eu vou ler um trecho ele mandou um texto grande ele falou assim diga para os jogadores que esse meu ano até aqui não foi fácil estive desiludido desgostoso da vida a depressão me sugou toda a vitalidade e abaixo de Deus quem me trouxe alívio e renovo de forças foram a torcida do Vitória e esse time que mesmo contra todas as adversidades foi guerreiro lutou se entregou e conseguiu chegar até aqui vocês são aqueles que fizeram um homem voltar a sorrir e sentir paixão pela vida caraca isso aí é isso aí é demais é demais na verdade que essas são as coisas que eu pessoalmente gosto de de futebol por coisas como isso que a gente pode brindar muitas alegrias para para muitas pessoas e ajudar para as pessoas terem um melhor dia terem um melhor humor dentro e fora da sua casa então acho bem interessante isso muito obrigado por compartilhar essa essa linda história e a verdade que eu fico sem palavras de escutar essas coisas na verdade quando a gente conta essa história já vem outras várias e quando eu postei no instagram muitas pessoas vieram falar para mim sobre isso que o Vitória ajudou na parte emocional e tal as pessoas vão ao barradão se sentem felizes contam aos minutos para estarem no barradão cara vocês realmente esse elenco que foi um elenco um dos mais criticados que eu já vi na minha vida está sendo um elenco que pode marcar uma história Trelles você já marcou a história em 2017 mas esse elenco pode ficar marcado para o resto da vida velho eu lembro de todos os jogadores titulares do Vitória em 2006 que subiram da C para B em 2006 há 16 anos eu me lembro e daqui a 20 30 anos eu vou lembrar porque o Vitória vai subir eu vou lembrar de cada um desse elenco aqui por histórias como essas e por histórias como nós estamos vivendo o jogo de ontem eu chorei igual uma criança fiquei emocionado diante o que a gente foi vivendo como eu estava falando antes a verdade que o ano que a gente viveu não foi fácil a gente a chance de a gente várias rodadas atrás cair para a Serie D a gente falar entre nós falavam a gente não pode deixar isso acontecer por nada do mundo a gente não pode deixar um clube do tamanho de Vitória deixar cair para a Serie D não não de jeito nenhum de jeito nenhum e a gente sabe que teve dificuldades mas a gente nunca deixou de trabalhar eu acho que foi muito importante para nós porque a chance a probabilidade de a gente ir para o quadrangular final para disputar a vaga para a Serie B era muito baixa só que a torcida do Vitória fez uma coisa que eu pessoalmente nunca vi a gente está na Serie C brigando para cair com poucas possibilidades de classificar a gente tinha 30 35 mil pessoas no barradão acompanhando nós isso incentivou muito 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 o elenco porque realmente a gente viu que a torcida estava junto com o elenco então a gente não somente falando a gente na ação falou a gente não pode deixar essas pessoas na mão a gente não pode deixar afundar o Vitória a gente não pode deixar realmente tirar o sono de todas as pessoas de ver seu clube melhorando dia 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 e esse elenco a gente falou entre nós a gente foi contratado para ajudar a reconstruir o clube para a gente voltar para a Serie B o primeiro passo é a Serie B depois a gente vai pensar para a Serie A mas o primeiro passo é a Serie B a gente não pode abrir mão disso e a gente falou da 3, 4 semanas atrás estamos na reta final agora a gente não pode abrir mão disso vamos abrir mão eu pessoalmente eu sei que meus companheiros todo mundo está abrindo mão de muitas coisas que gostaria de fazer ou outras coisas que gostaria de fazer pelo objetivo que o primeiro objetivo é a gente classificar e conseguir o acesso então essa semana é muito crucial para nós é muito importante e o foco está 100% no jogo do sábado e eu quero que a torcida continue nos apoiando e mandando essas boas energias para a gente ir para Belém com boa energia e conseguir o acesso que a gente na volta vai comemorar muito é isso aí Santiago Trelles eu nem vou dormir depois de não vou dormir depois do sábado vários dias porque depois do que a gente vê no oceano a gente acha que merece nem dormir quando a gente chegar aqui rapaz você falou tudo aí viu cara eu acho que eu vou toda essa pegada também aí um pouquinho menos que vocês mas eu também me desgastei bastante emocionalmente viu gente se você não é inscrito no canal ainda e você que está aí não foi inscrito ainda aperta a linha inscrever-se no canal do dinâmico só falamos sobre o Vitória aqui entrevistas futuramente novos contratados renovações que o Trelles vai renovar com o Vitória já soube aí que em breve ele pode renovar mas dê calma deixa subir tudo isso aqui no canal do dinâmico Trelles chegamos no nosso horário na verdade ultrapassamos você falou que não ia conseguir ficar 40 minutos já fiz aqui já fiz aqui uma cena aqui para a minha mulher ficar tranquilo é só que eu tenho agora um programa de rádio por mim eu ficaria com você até mais tempo depois do acesso a gente faz outra Trelles obrigado pela sua aceitação agradeço também a Maurícia da Mata por intermediar essa entrevista também obrigado você gosta muito de Maurícia Sante? eu gosto muito 2017 ela estava trabalhando no clube e ela ajudou bastante e sempre fizemos uma boa mensagem gosto bastante dela eu queria que você finalizasse essa live deixando um recado para a torcida do Vitória porque sábado tem um jogo muito importante mais uma vez o mais importante só que este sem dúvida alguma é o mais importante de 2022 por favor Trelles deixa uma mensagem eu queria deixar uma mensagem para todos os torcedores nossos do clube para nos apoiar muito nessa semana que é a decisão para nós a gente o primeiro objetivo a gente quer chegar na final mas o primeiro objetivo é conseguir o acesso depois se os resultados se darem para a gente chegar na final a gente vai estar muito feliz mas que continuem acreditando em nós continuem nos mandando boas energias como eu vejo na minha rede social nos meus companheiros da do clube na rua tudo acho que isso faz a diferença realmente como já falei aqui que vocês fizeram lotando o barradão quando ninguém acreditava em nós só o torcedor do Vitória que é colossal mesmo é diferente mesmo nunca vi coisa coisa parecida a isso em nenhum canto essa paixão esse amor pelo clube mesmo o clube não estando no melhor momento mesmo a equipe não dando alegrias como vocês mereciam mas vocês sempre ficaram fechados com nós e hoje em dia acho que a gente está retribuindo isso e vamos continuar retribuindo conseguindo acesso então queria mandar esse recado também queria aproveitar para mandar uma mensagem fora do do futebol com a história que você me contou desse cara que estava passando por uma depressão todos somos pessoas que na vida passamos por momentos difíceis eu também passei por momentos difíceis na minha vida na minha carreira já pensei várias vezes por momentos ruins que passei na minha carreira para de jogar mas pessoas como essa pessoa que está triste o torcedor que me dá carinho também que tem críticas construtivas comigo porque ninguém é perfeito são as pessoas que me fazem cada dia querer continuar no futebol e mesmo estando mal querer dar a volta para cima então você se está passando um bom momento na sua carreira na sua vida pessoal com seu com seu casal seu namoro paciência paciência pensa nas coisas que você está fazendo mal para você poder colher as coisas boas que certeza que Deus vai te vai te abençoar e um momento bom você vai viver novamente e certeza que as coisas vão melhorar já passei por momentos mal como já falei hoje em dia esse mesmo ano já passei por momentos bons, maus, ruins passei por um momento muito ruim dentro do clube mas agora estou feliz dentro de casa como eu falo que o Vitória e vou continuar desse jeito porque isso aqui vale a pena então queria mandar esse recado para a rapaceada show de bola Trelles parabéns pela pessoa que você é também um abraço até a próxima abraço parceira tamo junto valeu rapaceada aí cuidado das nossas camisas vai vou se gostar agora acabando a live os comentários serão abertos você faz seu comentário quarta-feira 19 horas live aqui no canal para o sorteio valeu? tá aqui ó é Trelles muito obrigado um abraço tchau um abração bom gente a gente vai ficando por aqui agradecendo sempre para vocês que sempre estão conosco aos nossos patrocinadores restaurante Guli Casola Jorge Reis da Esporte Shop a Volt a BetNacional.com que está conosco também a Street Games obrigado a todos que estão aqui até este momento se não for inscrito se inscreva deixa o like aí assim que acabar o vídeo já deixa o comentário lá para concorrer live quarta-feira com o sorteio da camisa do Trelles viu? um abraço gente fui tô na rádio agora até para o ano tchau